Até o Lula vai casar Porque eu não posso Se o Lula vai casar Porque eu não posso De, 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 tem cap É, é, é ele mesmo Se o Lula vai casar Porque eu não posso Putaria é o foco Put, 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 putaria é o foco Put, put, putaria é o foco Put, putaria é o foco Putaria é o foco Raspiranha é o foco Putaria é o foco, as piranha é o foco O Lula vai casar, porque eu não posso Se o Lula vai casar, porque eu não posso A putaria é o foco, as piranha é o foco Eu não comando o Brasil, é só de puta que eu gosto A putaria é o foco, as piranha é o foco A putaria é o foco, as piranha é o foco Eu fumo enquanto tu bebe, eu bebo enquanto tu fuma Eu fumo enquanto tu bebe, eu bebo enquanto tu fuma Mas depois que bate a brisa, nós vai patriota maluca Vai sentar a brisada no meu pau, sua vagabunda Vai sentar a brisada no meu pau, sua vagabunda Vai mamar a brisada no meu pau, sua vagabunda Eu fumo enquanto tu bebe, eu bebo enquanto tu fuma Eu fumo enquanto tu bebe, eu bebo enquanto tu fuma E depois que bate, a lombra maluca Mas depois que bate, a brisa maluca Vai sentar a brisada no meu pau, sua vagabunda Vai sentar a brisada no meu pau, sua vagabunda Senta depois chupa, senta depois chupa Vai sentar a brisada no meu pau, sua vagabunda Vai sentar a brisada no meu pau, sua vagabunda DJ Krap, é ele mesmo Até o Lula vai casar, porque eu não posso Se o Lula vai casar, porque eu não posso Putaria é o foco Putaria é o foco Putaria é o foco As piranha é o foco Putaria é o foco As piranha é o foco O Lula vai casar Porque eu não posso, se o Lula vai casar Porque eu não posso, a putaria é o foco As piranha é o foco, a putaria é o foco As piranha é o foco DJ Krap, é ele mesmo